E aí, pessoas! Tudo certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar sistemas de equações do primeiro grau. Estão preparados? Então, bora para o vídeo! Um sistema de equações é uma situação matemática que possui várias incógnitas e várias equações. E devemos calcular quais valores dessas incógnitas tornam todas as equações verdadeiras ao mesmo tempo. Nessa sequência de vídeos, vamos estudar apenas sistemas com duas equações e duas incógnitas. Começando com o sistema simples, que possui apenas equações do primeiro grau. Cada equação possui infinitas soluções quando vistas separadamente. Porém, quando colocadas juntas no sistema, ele pode ter uma única solução, quando apenas um valor para cada incógnita torna o sistema verdadeiro, infinitas soluções ou ainda nenhuma solução, quando não existem valores que tornem as duas equações verdadeiras ao mesmo tempo. Consideramos como solução de um sistema, o par ordenado que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. O par ordenado é representado assim, x, y, no qual sempre escrevemos primeiro o x e depois o y. Sempre! Vamos começar a resolução então? Existem três métodos de resolução para um sistema de duas equações e duas incógnitas. O método da substituição, o da adição e o da comparação. Nesse vídeo, vamos ver o método da substituição. Vamos resolver esse sisteminha aqui por esse método então. Vou ensinar um passo a passo para vocês que vai facilitar muito a aprendizagem. Siga ele até pegar o jeito, ok? Primeiro passo. Vamos identificar as duas equações. Vamos chamar x mais y igual a 8 de equação 1 e 2x mais y igual a 11 de equação 2, por exemplo. Segundo passo. Escolhemos uma equação e uma incógnita para isolar nela. Nesse caso, vou escolher a equação 1 e isolar o y. Mas você pode escolher o que quiser. Para isolar a incógnita, fazemos assim. Passamos tudo para o outro lado da igualdade e deixamos a letra do lado que ela está. Assim. y igual a 8 menos x. Não esquecendo de mudar o sinal do número ou da letra quando necessário. Terceiro passo. Depois de isolar a incógnita em uma das equações, vamos usar a outra para fazer a substituição. Nesse caso, vamos substituir o valor de y na equação 2. Ou seja, na equação 2x mais y igual a 11. Vamos trocar o y por 8 menos x. Pois acabamos de descobrir na equação de cima que o valor do y é esse. 8 menos x. E isso é substituir. E por isso, esse método se chama de substituição. Ficamos então com 2x mais 8 menos x igual a 11. Agora resolvemos a equação. Juntando x com x e depois isolando ele. Assim, 2x menos x mais 8 é igual a 11. x mais 8 é igual a 11. E finalmente, x é igual a 11 menos 8, que é igual a 3. Quarto passo. Agora que já temos o valor de x, voltamos na primeira equação e substituímos o x por 3 para calcular o valor de y. Como y é igual a 8 menos x, ficamos com y igual a 8 menos 3. Então, y é igual a 5. Percebam que encontramos um valor para x e outro para y. Logo, a solução desse sistema de equações é o par ordenado 3, 5. Lembrando que o valor de x sempre vem antes no par ordenado, mesmo que a gente calcule o valor de y primeiro. Uma dica para lembrar que o x sempre vem antes é lembrar da ordem alfabética. A letra x vem antes da letra y. Então, no par ordenado, também é assim. No próximo vídeo, vamos ver o método da adição. É um jeito diferente de resolver o sistema, porém, o resultado não se altera. Para aprender esse método de resolução, clica aqui. Bom, pessoas, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau, tchau!